É só isso Não tenho mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais 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 Irreais A verão Desleais Mesmo se segure Quero que segure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Now, even if you hold yourself I want you To get cured From this person Who advises you There is a disconnection To see through this point of view There are so many Special people in the world So many Special people in the world In the world All you want Tudo o que quer me dar É demais É pesado Tudo o que quer de mim Em reais Expectativas Desleais Falling Falling Into the night Into the night Falling 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 Into the night Vou encontrar de Deus Falling 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 Into the night Into the night Falling 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 Legenda Adriana Zanotto